O meu primeiro evento do Sema Show, eu já tirei uma foto do Chip Fuse, pôster dele, fotografada. Falei, cara, isso aí é o máximo, né? A experiência já começou no aeroporto. Tinha um medo desgraçado em chegar lá e os caras falavam, não, volta pra casa, o que você tá fazendo aqui? Não entendia nada, não conhecia nada, não sabia nada de inglês. Tudo era uma experiência nova. O pai já tinha ido algumas vezes. Ele sempre trazia várias fotos, mostrando o evento, contava as histórias. E eu tive a oportunidade, graças a ele, ao nosso trabalho, de conhecer o Sema pela primeira vez. Eu tive 18 anos e eu fui em voo separado do meu pai. Você desce no aeroporto, que já tem aqueles caçaninhas, que você fala, cara, onde é que eu tô? Meu Deus, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha isso, olha isso. Eu já tinha a prova de arrancada da NHRA. Eu comecei a escutar fora da pista o barulho daqueles monstros acelerando, aquilo era coisa de arrepiar. Uma emoção muito grande, você vê aqueles drags de perto, assim, essa. E o Sema, então, nem se fala, né? Nem em cinema, nunca vi nada parecido com aqueles projetos, que pra mim é muito importante. Pra nós é muito gratificante poder compartilhar essa experiência com a nossa família, os amigos que levamos daqui pra lá e as amizades que a gente fez também lá.